Aqui uma outra casa abandonada, no litoral paranaense. A casa se encontra fechada. A única visão que temos é essa aqui. Lá em cima, uma figueira nasceu no telhado. Aqui uma janela quebrada. É, mas não é tão assustador, é só interessante. Casa da America. É, mas não tem nada. A nossa casa é que passamos para esse tempo. vizão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL